Fala aí galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal Jumpers Parkour, mano, e hoje a gente vai fazer um treino vlog em vários lugares, mano, e é isso. Você foi parar, agora a gente tá fazendo um treino vlog nesse estilo, pegando e treinando em vários lugares. Amanhã a gente vai lá pra Goianazes encontrar o Kim e os amigos dele, mano, e o Kim, ele já tá preparado pra gravar amanhã. E galera, um recado muito importante que a gente precisa muito da ajuda de vocês pra chegar logo em mil inscritos, mano. A gente já tá fazendo um especial, tá ficando uma delícia, mano. Delícia! Galera, nós achamos um lugar aqui muito louco, véi. E bora pros flow, né não, Efraim? Vai. Yeah, yeah, I've heard it before, it's just a bunch more words that I'm sure to ignore. This time I'll need evidence. You know exhibit A. And if it's secret, leak it, give it away. Se liga, tá vendo esse rio aqui, ó A gente vai logo pular de um lado pro outro, mano E vai ser treto, hein, vai ser tenso Mas nós vai confundir porque nós é jumper Eu tô até com uma regata aqui Porque se eu cair A gente vai tentar Fazendo precisão e esticando Até ficar nível reto Galera, se ligar a cor desse rio Mano, o rio tá preto Se a gente cair aqui já era, hein Mano, tá dando um choque Chegamos na parte reta Olha isso, a distância Cês tá vendo a distância, olha isso Pra mim, eu não acertei Eu tenho que cravar pra mim acertar bonitinho Sai, moleque Se você tá assistindo, ó Seu bordão Então, galera Eu acertei agora, nós vai pra outro pico, né não Agora nós vai treinar numa escola que é muito monstro Pico não, pico é um nome mó estranho, né É, eu vejo os caras falando pico É mó estranho, de verdade Então, galera A gente vai fazer um flowzinho aqui, ó Tá vendo esse muro? A gente vai pular dele Colocar um pé ali E chutar pra que ele tenta cravar E tentar fazer o nosso melhor Caraca, se fosse no precisão ia ser mó longe, hein Mas eu acho que dá pra fazer no cat Pô, parando pra pensar, mano Não, não, não dá, galera É impossível fazer um precisão daqui pra lá Não, no cat, no cat líp No cat lípidaço É que vai cair E é isso aí, só bora E aqui, galera Se liga o que a gente vai fazer, tá vendo? A gente vai colocar as duas garrafinhas E tem que cair cravado no meio delas Inclusive, foi o segurança da escola que deu pra nós, mano É, o cara foi mó firmeza, mano Vai, bora pro desafio Eu não arrego, tá ligado? Você tá ligado que eu não afino Eu sou hardcore, eu não afino, né? Essa frase é do Vini Seu pilantra Eu sou hardcore, eu não afino Você é pilantra Não, vou deixar até menor pra você O Vini também vai fazer, galera Não, mancado Esse... Essa fala é minha Yeah É a vez dele, mas Certeza que eu que vou ganhar esse desafio, mano Certeza Certeza Eu sou hardcore, eu não afino O pai é o pai, pai Ah, ele conseguiu Sacanagem Agora, ó, ó Diminui, diminui Deixa assim Vixe, agora eu acho que é difícil Tem quase um palmo só Aqui, assim Bora, bora Não, já pode começar aí, vai Caraca Toca aí Você acha que pode ganhar de mim? Oxe, vai Vamos ver, então Bebeu, é bom Vai Yeah, perdeu Não, eu ganhei Eu ganhei A garrafa caiu sozinha Ainda gravei, mano Cravou bonitinho Isso aí Isso aí, o bebê, ó Galera, chegamos nessa escola E já tem uns bagulho que a gente tá fazendo Que O pressão Daqui pra Pra cá Quase Ó, faz poeira Aí, cravadinho, moleque E é assim que tem que treinar Clip, clop Clip, clop Ah, look for me Hiding in the desert Between the sand ews Heavens left in free moons I'm running off fumes Plus I'm feeling sick Ramon Azura's revenge But I know I can't win it Cause the madness ends We gotta keep moving We're too close And the enemy's dead, man We got him on the rope So, hold up and slow by And your head high Look him dead in the highest Shout the war cry People stand up Let's start a revolution I'm fed up with being pushed around We gotta fight back And start a revolution It's about time That we stood our ground See, it was tenis so years ago When they rolled up in the town And stole the show They use sex, intimidation And violence Então, gente Tô aqui nesse lugar monstro, mano Pra treinar Ó quem tá aqui Mala aí, Doca Doca Pereira Doca Pereira Gente, depois de muito atentos ativo Quem pegou coragem Ai, vai Fazer dois, dois, três Vai Mano, vai ficar muito lindo, vai Ué Tá fácil, tá fácil Tá Yes Yes Eee 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 Gente, chegamos nesse lugar aqui, que tem vários bagulho monstro pra fazer. E a gente tá muito cansado, porque a gente tava treinando sem gravar, mano, nós sempre fazemos isso. Olha o lugar, precisão, pá, olha. Olha aí, para que essa sua dancinha maluca e começa. Isso aqui é 3D, né? Eu não quero ser um fúl, eu estou sentindo naí. Então, por favor, escreve tudo em tudo. Deve ser fácil para ler. Em claro, concíso, bem, simples, inglês. Eu me descoberto, tentando distinguir a pimp do pássaro, a pimp do pássaro. Meek do pássaro, então me perguntam, então, você é um amigo ou um usuário? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Can you give me some kind of sign, the meaning defined, so I can believe, can you give me a way to be sure, I can trust in your word, cause that's what I need, can you give me a reason for change, you'll need to explain, so I can believe, can you give me a moment of truth, and indisputable proof, cause that's what I need, because I wanna believe, I wanna believe, because I wanna believe, I wanna believe, that's what I believe, and okay, I made my point, I need to see it to believe it, in any way, faith is so inconvenient, dealing with the guilt, feeling hypocritical, I just end up being sick or miserable, life's fast, I need to try to maximize, self-gratify, till I collapse and die, and what then, I don't wanna think about it, it's too deep, oh Guys, subscribe to the channel man, and we'll go huge and see you in the next con, we did a vlog, man you'll usually do nothing, took that ball while Abraham, guys, follow the Instagram, we're gonna need followers, player buddies, we don't see a followers then, guys, share in the video with our all 3100 subscribers and thispin is already meant to be launched, is, man, keep it Growing up with the fast shit, assim ó que espalha para geral embora encerrar o vídeo colocando um zoom na cara do doco vai toca